Muito boa tarde, bem-vindos ao Ancião TV, à edição de 5 de Abril do Jornal de Sexta. As palavras de Abril são mais uma etapa das comemorações ancianenses dos 50 anos do 25 de Abril. Trata-se de um momento que vai decorrer ao longo de toda a tarde e amanhã, nas várias instituições particulares de solidariedade social do Conselho e que nós contamos acompanhar em algumas das paragens. Quanto ao restante programa alusivo ao meio século da Revolução dos Cravos, há diversos destaques ao longo de todo este mês que pode conferir com detalhe na página oficial do município. Um dos mais próximos será o colóquio A Liberdade Tem Voz e Tem Futuro, na manhã da próxima sexta-feira, dia 12, que deverá ter lugar no Centro Cultural de Ancião a partir das 10h. Está em marcha a edição 2024 do Orçamento Participativo de Ancião. A primeira etapa é o período de apresentação de propostas, que termina já na próxima segunda-feira, dia 8. Ainda vai a tempo de conferir mais detalhes sobre como participar nesta iniciativa, concretamente através da respectiva página oficial, cujo endereço partilhamos consigo. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana está a comemorar os 15 anos de existência com diversas iniciativas. Uma delas aconteceu em Ancião, ao final da manhã da passada quarta-feira, e nós também passámos por lá. Celebramos hoje o 15º aniversário do Comando Territorial de Leiria, unidade relativamente nova na sua atual configuração e designação, porém herdeira da distinta tradição, valores e essência das suas antecessoras, cujas origens remontam a 1 de abril do ano de 1917, data em que foi inaugurado o posto territorial da GNR de Leiria. Com esta singela cerimónia, pretendemos homenagear todos os militares e civis que contribuíram, com o seu esforço, para que o Comando Territorial de Leiria evoluísse até aos níveis em que se encontra nos dias de hoje. É deles o legado que recebemos ao longo destes 107 anos e que nos cabe honrar. É a afirmação de que não chegámos aqui sozinhos. Ao longo do ano transato, foi possível alcançar resultados operacionais bem demonstrativos dos elevados índices de desempenho, os quais contribuíram para o ambiente de paz e tranquilidade social em que vivemos, e de onde se podem destacar os seguintes aspectos. A apreensão de aproximadamente 1.250 kg de diversas matérias estupefacientes, onde se engloba uma das maiores apreensões de cocaína em território nacional. A investigação de 849 inquéritos relacionados com o crime de violência doméstica, a sinalização de mais de mil idosos isolados, permitindo e facilitando a ação de todas as entidades que contribuem para o combate à solidão sénior. A recuperação e respectiva restituição aos seus legítimos proprietários de inúmeros artigos furtados ou roubados e a detenção dos seus autores, fortalecendo assim o sentimento de segurança e de justiça. Foi precisamente anteontem que arrancou mais uma edição do Filarmonias, um curso de jovens músicos dinamizado pela Sociedade Filarmónica Ancianense de Santa Cecília, há já vários anos. Nós estamos a acompanhar de perto esta iniciativa, que acontece por altura das férias escolares da Páscoa e cujo ponto alto está agendado para as 21 horas de amanhã com um concerto no Centro de Negócios de Ancião. Um espetáculo sob a batuta do José Eduardo Gomes, que contará ainda com dois convidados especiais, o tenor Carlos Cardoso e a soprano Patrícia Modesto. No próximo dia 20 de abril, vai decorrer mais uma tarde esportiva jovem, iniciativa dinamizada pelo Conselho Municipal de Juventude de Ancião, que voltará a ter o Padel como modalidade de eleição. Os jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, são o público-alvo desta dinâmica, cujas inscrições continuam abertas até 15 de abril, através do endereço de e-mail que lhe deixamos em rodapé. Desde a passada quarta-feira e até domingo, está a decorrer no Conselho de Ancião uma semana de trabalhos de campo da Licenciatura em Ciências do Ambiente da Universidade Aberta, com um acompanhamento próximo do Centro Local de Aprendizagem de Ancião desta instituição de ensino. Nós fomos conferir perto algumas das etapas desta iniciativa, que irá incluir ainda um seminário subordinado ao tema Sustentabilidade nas Autarquias, que deverá decorrer ao longo de todo o dia da manhã no Auditório Municipal. No próximo domingo, assinala-se o Dia Nacional dos Moinhos e Ancião volta a associar-se a esse efeméride, através do turismo de Ancião e da iniciativa Moinhos Abertos, que vai possibilitar a visita a alguns dos moinhos existentes no Conselho, nomeadamente na Melrissa, no Oteiro e em Pousa Flores. Entre os próximos dias de 13 e 14, Santiago da Guarda vai organizar a 3ª edição do Festival Gastronómico do Cabrito e do Borrego de Sicó e do Queijo Rabassal. A abertura oficial está agendada para as 19 horas de sábado, dia 13, e este certame irá incluir almoços e jantares, diversos produtos endógenos das terras de Sicó e também muita música. Na reta final deste primeiro Jornal de Abril, só falta deixar-lhe as temperaturas previstas para Ancião em mais um fim de semana. Quanto a outras notícias, contamos voltar na próxima sexta-feira e esperamos por si. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho